Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha massa do YouTube Iniciando mais um vídeo Saindo aqui de Amaragi Onde fica Xangrã de terra da confusão Mais uma sexta-feira divina Na proteção divina Que Deus abençoe a todos E tudo de bom Se embora tacar em marcha, o dia está só começando É como eu sempre falo É sonho de muito, realidade de pouco Os jovens aí não veem a hora de completar 18 Tirar a primeira carta, depois trocar Realizar o sonho de poder viajar Pegar o tapetão Certo, tá doido o motorista Suporte, balança, vem só a gruta P.E.071 Olha o vovão aí Olha o vovão aí Aí tem motor pra dar e vender Chama O combustível aqui é um preço da agulha Bom, bem, só tem dois portos na cidade Tem um dono só Aí ele renda o preço que ele quer Olha o vovão aí Olha o vovão aí Olha o vovão aí Olha o trailing aí qualificado Certador Tom, me transporte Bora, 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 bora Bora, bora, mano Já tampa o carro Xangrande Aliás, Xangrande já ficou ali no retrovisor Chegando agora na vila Santa Luzinha Você tá doido Vai ali agora no Recife É bom que completa o vídeo Que é o vídeo completo Recife, a capital da confusão Capital da fumaça Que é o vídeo completo E vamos embora A pintada da confusão Capital de Chama Eussef E Hernandu Novamente Fazer o meu chinete Boa do Lava Jato E aí, meu truta É nenhuma Tá doido Tchou Vou pegar agora a PE071 Depois pegar a BR23 De junho Esse vídeo vai ficar topzera Vai ficar riquinha Nota na mão Arre espantando a solidão Jesus Jesus no coração A saudade de meu irmão Que na rua passou Chama A coelho sobrou Aquela moto Aquela moto não é coisa minha Eu não posso ver uma moto azul Tô inscrito no canal Tô inscrito no canal aí Que mora aí nas cidades Se vier uma moto aí Com uma placa KKJ3732 Manda o sal aí No canal Essa moto é minha Desde 2008 O cara levou ela Com recebitude Até hoje Até hoje Tô pagando processo aí Meu nome Cintado doido E aí tá a PE Mais badalada aqui De Xangrande O P071 Xangrande ficou No retrovisório Cintado doido Xangrande aqui Tá virando Cintado turístico A proximidade Tá ter condomínio Só no campo do Vale Tem um e tem um doido É meio de estreito É igual a Alpaville 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 Tudo quanto tem Esse aqui também Que não é o mais novo É Esse é o novo, né? É, já Dei do Vale Ah, dei do Vale É trem É trem Doidei cedo Pra caramba Hoje ele 4 horas Dei 5 da manhã Doidei 4 horas Tá bom Me cuidou Me dou Agora ele 5 de meia A gente tá comendo Aqui só A gente tá engordando Chegamos aí No tapetão Da 2, 3 Doido A Aldorri É meio mais badalada Que no inferno Tá de pedroca Tá por aí Mas dali ele Vem logo a viatura De parada É Ele tava passando Lá naquele tal Palá Naquele tal O que? Calé Começou a descer A serra mais perigosa Do solo Pernambucano Serra da Rússia Olha a estrelinha aí Essa estrelinha Faz sucesso Tá aí dentro Mas será que tá no caminhão? Não é Não é Publicato Não é Já Cuida Até que essa hora Cede De boa Tudo limpo Tudo limpo Vamos abandonar a BR-232 Pegar aqui Para o destino A Chama Moreno Fazer entrega ali Lá vai ser o final do compromisso Vai, vem Por aqui vai para a Tramontina Fábrica da Tramontina Rodolvinho Estadual Aqui Pega aqui a direita e vai para a Fábrica da Tramontina Cê está doido Olha, ele é foda Olha, ele vai ver a BR-232 ali Nossa Essa aí galera Vamos finalizar o vídeo aqui Chega daqui Moreno Entrega qualificada Estou de uma tapa no visual Estou só de quina O chofé está chique, bacana, joia Está aquele tipo dele Tem que andar no gralo assim Cabelo baixinho, Itaupá É só o ouro Também está aí com o meu afilhado Mal de pressão O bigode de ouro O bigode de chinelo O cabelo dele foi feito na régua Na régua E o impresso Impresso é um cara É isso aí E Deus abençoe a todos E tudo Bom, aquela proteção divina Para gerar Deus na frente sempre